Atena e sua história Um homem que no tempo gritava Desde aqui me deu uma esmola Na porta como se ele amava Há muito tempo ele ali Estava esperando alguém Que me desse uma esmola E tocar uma poeda qualquer Que esperança tem Um homem que nasceu atorfiado Que esperança tem Que esperança tem Um aleijado Quem se quer Firmos pés no chão Que esperança tem 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 De que esperança tem Que esperança tem Agora me diz Na porta famosa Vai-me uma esmola Por favor Ele não respondeu Não tenho ouro e nem prata Mas o que quero eu Eu te dou Eu canto em nome de Jesus Sabe o que aconteceu? Ei, você sabe o que aconteceu? O para-lhe te contou Ele é o nome Onde tem um giro? Tem poder de Deus Onde tem um giro? O milagre vem Onde tem um giro? Algo acontece Onde tem um giro? Cheio de poder Onde tem um giro? Na volta a esperança Onde tem um giro? Você se agradece Onde tem um giro? Onde tem um giro? Onde tem um giro? Onde tem um giro? E o novo giro? Even vai wyn Half perhaps Vem chegando, dois ungidos Aleluia Duas filhas revestidas De prever e o zão E tava o homem na porta formosa Sai, mil mais bolas Por favor Ele não respondeu Não tenho ouro e nem prata Mas o que tenho eu Eu te dou Levanta em nome de Jesus Sabe o que aconteceu Você sabe o que aconteceu O paralímpio cantou Eu te dou Onde tem o gelo Tem poder de Deus Onde tem o gelo O milagre de Deus Onde tem o gelo Algo acontece Onde tem o gelo Cheio de poder Onde tem o gelo Não falta esperança Onde tem o gelo O céu O céu se abre 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 O céu, Senhor, pra viver, poder, o sol Deus está nesse lugar, Ele está Ele está vivo Deus está nesse lugar, sinta Ele na tua vida Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar